Pessoal, tudo bom com vocês? Bom, vamos aqui atualizar vocês o que tá rolando dentro da casa e o que está rolando aí sobre a suposta expulsão de David e MC Bin Laden. Estamos esperando aí uma suposta expulsão aí no raio-x da galera. E não aconteceu nada até agora, ninguém disse nada, ninguém informou nada. Simplesmente a galera ali foi pra uma ação da Amistel, né? Teve a ação da Amistel, aonde todos participaram. Todos alegremente cantando participaram da ação da Amistel. Diga-se de passagem que se fosse pra ser expulso, seria até às 11 horas da manhã. Nada houve. Gente, olha só, minha opinião. As pessoas estavam pedindo, ofuscando por uma treta assim, né? Ah, porque não tem treta, porque não tem confusão, porque não vai ter um embate. Sim, teve um embate do David ali, do MC Bin Laden. Sim, houve um embate pesado. Eu também coloco aqui, grande culpa, tá? Na Rede Globo de Produção, na produção do Big Brother Brasil, na direção do programa. Até porque, gente, tem um despreparo total da equipe. Porque uma prova de... Aliás, um momento de jogo da discórdia, não seja lá qual for o nome. Um bagulho de embates. Não ter uma segurança adequada pra um momento. Deveria, sim, ter pessoas preparadas, até mesmo, pra integridade física dos participantes. Eles já estavam com nervos à flor da pele. Nervosíssimo, por conta daquela dinâmica pesadíssima. Lógico que iria acontecer uma treta, minha gente. Lógico que ia acontecer isso. Porém, a Globo totalmente despreparada, sem as pessoas adequadas para poder conter aquele... Aquela loucura que foi ontem, né? A loucura que foi ontem. Então, acho que faltou despreparo da Rede Globo também. Mas, enfim. Teve um embate do Davi e o Bin Laden. Aconteceu algumas relações aí, encostando no outro, né? Mas, acredito eu, que não seja pra expulsão. Acredito que não seja pra nada. Eu até acho que o Tadeu vai abrir o programa hoje, como se nada estivesse acontecendo. Vai falar, sim, da treta, porque faz parte do cotidiano e do que aconteceu ontem, do Sincerão. Sim, vai passar, mas ele vai levar o programa e seguir o programa normalzinho, como sempre fez. Como nem ele fez com a tal suposta vinda do argentino, que não deu em nada. E o Tadeu simplesmente tocou o programa sem dar nenhuma explicação. A mesma coisa será hoje. Ele fará o programa normalzinho. Essa é a minha opinião e eu acho que vai ser dessa forma. E daí vai ser a eliminação da Rede que está saindo aí do programa, né? Apesar do Anissi Bilad ter crescido muito nas enquetes depois de ontem. Mas a Rede será eliminada hoje no Big Brother Brasil 2024. Hoje, tá, gente? Terça-feira, dia 26 do 3 de 2024. Bom, gente, eu acho que é isso que vai acontecer. Não vai dar nada. Como dizia o saudosíssimo Arnaldo César Coelho. Nada, nada segue o jogo. E você que está achando aí que vai acontecer alguma coisa, deixa nos comentários o que você acha. E você acha que vai ser expulso o Davi e o MC Bin Laden? Ou não? Foi apenas um BBB raiz das antigas. Alá a fazenda. Deixa o teu like, teu comentário e deixa a sua opinião. é not...